E você, gosta de queijo? Se sim, você vai adorar o vídeo de hoje, então já deixa o seu like, que o assunto de hoje é queijo na low carb. Bom, pra começar o vídeo, a gente vai responder a pergunta básica. Queijo pode na low carb? De maneira resumida, sim. Mas cuidado, você tem que prestar atenção em alguns detalhes que fazem toda a diferença. É claro que como qualquer outro alimento, a melhor maneira é sempre olhar a tabela, a informação nutricional do alimento que você for consumir, no caso dos queijos. A maioria deles vem embalado, você pode olhar lá na embalagem de Aventa, a tabela nutricional, ou então você pode pesquisar na internet, por exemplo, carboidratos, queijo, mussarela. E assim você vai ter a informação do queijo que você está consumindo. De maneira geral, se você quer uma repinha prática, os queijos amarelos, os queijos mais gordurosos, tendem a ter menos lactose, que é o carboidrato do leite, que é o carboidrato que sobra no queijo. Então, esses queijos que são fermentados por mais tempo, ficam com menos do carboidrato e por isso eles ficam com a cor mais amarelada. Alguns exemplos são o queijo, por exemplo, parmesão, o gorgonzola, o cheddar, dentre outros. O rudá, o prato, o carmembert, e dentre uma infinidade deles. Porém, existem alguns queijos que não são tão amarelos assim, mas que ainda assim podem ser incluídos numa dieta low carb cetogênica, como o cream cheese, requeijão, ou mesmo o cottage, que ele é mais proteico, e o queijo brie, que é uma delícia. Por outro lado, a inclusão dos queijos na dieta low carb é um pouco mais delicada, porque você tem que considerar alguns outros aspectos quando pensar se vai incluir na sua alimentação ou não. Por exemplo, uma das bases é não basear sua alimentação apenas em queijos. Assim como as receitinhas low carb, as bebidas alcoólicas, os queijos entram nessas categorias que é melhor você não basear a sua dieta neles. A dieta low carb cetogênica sempre vai ter como base os vegetais e as fontes de proteína, como carnes e ovos. E aves e peixes e todo esse tipo de bicho e planta. Então, o queijo pode ser um complemento para a sua dieta, sempre muito bem-vindo, por exemplo, em omeletes e outras adições, mas pode ter um lado não tão legal assim. Por exemplo, algumas pessoas têm uma verdadeira compulsão por queijo, isso é, enquanto elas comem ali os seus 3, 4 ovos em uma refeição ou a sua saladinha e ficam satisfeitas, comendo um pouquinho de queijo elas ficam com vontade de ainda mais queijo e é muito difícil parar para elas. Esse é o chamado efeito dominó, que também pode acontecer com alguns outros alimentos como amendoim. Você come um e quer mais e quer outro e quer outro e quer outra. Algumas pessoas têm isso, outras não. E um grande problema desse efeito dominó é porque o queijo é um alimento altamente calórico. Está aí o nosso segundo problema. A questão é que o queijo é um alimento altamente calórico e isso nem é um problema por si. As gorduras do queijo são boas, não fazem mal para a saúde. Agora, se você tem a tendência a consumir queijos aos montes e o queijo é um alimento que tem bastante caloria por poucos gramas, digamos assim, então a tendência é que você ingira muitas calorias. Se o seu objetivo é perder peso na low carb, isso pode acabar sendo um fator que atrapalha ou, no mínimo, atrasa o seu processo. Além disso, eles também têm um outro efeito em quem está começando a low carb e tem problemas com a insulina, que os queijos têm um efeito insulinogênico relativamente alto. E o grande problema disso que o Guilherme falou, deles terem muitas calorias por pouca quantidade, é que eles têm, na verdade, pouca saciedade por caloria. Ou seja, você vai comer bastante queijo e não vai se sentir tão saciado quando se comesse a mesma quantidade de calorias em vegetais e ovos, por exemplo. Você se sentiria muito mais saciado nesse caso. E isso que acaba sendo o problema. Além disso, os queijos também têm um efeito insulinogênico relativamente alto. Isso é, o queijo, mesmo que seja baixo em carboidratos, ele também consegue elevar a insulina. Para quem está começando a dieta, para quem tem problemas de resistência à insulina, isso é um problemão. Então, talvez não seja tão interessante comer muitos e muitos queijos no começo da dieta low carb. Mas calma que o queijo não é só problema para a sua vida. Na verdade, ele tem alguns benefícios sim que a gente vai falar agora. Na verdade, o queijo tem, entre os seus benefícios, as gorduras boas que a gente mencionou, também tem uma quantidade bem razoável de proteínas. Muitas pessoas que são ovo-lacto-vegetarianas, ao seguir uma dieta low carb, acabam comendo bastante queijo porque ele é uma boa fonte de proteínas completas. E ele também tem vitaminas e minerais, tem cálcio, que todo mundo sabe que é importante. Então, o queijo é um alimento saudável sim. Não é justo condenar o queijo como se ele fizesse mal para a sua saúde exclusivamente. E ainda por cima, ele deixa muitas coisas ainda mais gostosas. Como, por exemplo, um omelete com queijo fica mais gostoso do que se você comesse só os ovos. Uma tábua de frios com queijo é uma opção muito saborosa e que é melhor do que, por exemplo, uma porção de batata frita. Dado o ambiente aí de um barzinho que você estaria comendo com seus amigos. É melhor optar pela tábua de queijos do que pelo salgadinho. E em termos de lanche, um queijo com coco fazendo uma deliciosa queijadinha também é uma super opção. Dá para você ver depois do vídeo um link para uma queijadinha que a gente vai deixar aqui na descrição. E agora a gente tem três perguntinhas que a gente sempre recebe a respeito do queijo e a gente vai falar agora para você. Mas, Sr. Tanquinho, o queijo vai me tirar da cetose? Não, o queijo não vai me tirar da cetose. A maior parte das calorias do queijo vem das gorduras e a segunda, a maior parte das proteínas. Esses queijos, principalmente os que a gente citou no começo, tem muito pouco carboidrato. Ou seja, não vão te tirar da cetose justamente por terem pouco carboidrato e bastantes gorduras de qualidade. As pessoas que se preocupam com a insulina por tirar da cetose, a gente já tratou disso no outro vídeo, num texto, que também vai ter um link aqui embaixo que chama Será que isso me tira da cetose? Mas, de maneira resumida, é o seguinte. Não, se você só aumentar a insulina sem ter um aporte de carboidrato significativo, você também não vai tirar da cetose. Pergunta número 2. E quem tem intolerância à lactose? Aí depende muito. No caso, as pessoas que têm intolerância à lactose, têm diversos graus de intolerância ou de alergia ou de qualquer jeito de não lidar bem com a lactose. Esses queijos que a gente mencionou são aqueles mais pobres em lactose. Então, geralmente, algumas pessoas que têm problema com o leite em si não têm problema com esses queijos, porque a quantidade de lactose é muito menor. Porém, aquelas pessoas que têm uma sensibilidade mais aguçada, mais crítica à lactose, podem acabar se dando mal, mesmo com esse queijo. Um exemplo simples é o caso da manteiga. A manteiga tem muito pouca lactose comparada com o leite. Porém, algumas pessoas lidam bem com ela e outras pessoas não lidam bem com ela. Então, é o mesmo caso do queijo. Algumas pessoas podem com o queijo e outras não, sendo sensíveis ao leite ou não. E falando na lactose, tem um outro componente do queijo que as pessoas também, às vezes, podem lidar mal, que é a proteína do leite. O que a gente responde para essas pessoas, Rony? Bom, como você viu, como a gente já falou, os queijos têm bastante proteína. E essa proteína é justamente a proteína do leite, já que o queijo é feito do leite. Então, via de regra, as pessoas que têm problema com a proteína do leite não vão poder comer leite. Mas é claro que, assim como no caso da lactose, pode ser particular de cada pessoa o nível de intolerância e a melhor maneira de ver isso é com o seu médico. Então, agora, a gente vai falar tudo o que você precisa saber sobre os queijos nos próximos 10 segundos. Primeiro, eles são low carb sim e têm espaço numa dieta low carb cetogênica. Segundo, eles são calóricos. Então, se você tiver com dificuldade de perder peso, mesmo na low carb, talvez valha a pena tirar um pouquinho os queijos por alguns dias e ver como você se sente, como você responde. Os queijos têm alguns benefícios, como diversas vitaminas, minerais, proteínas e gorduras boas. Numa dieta low carb, você deve preferir os queijos que têm menos carboidratos, geralmente são os queijos mais gordos e mais amarelados. E, por fim, você não deve basear a sua alimentação nos queijos. Eles são um complemento, mas não deve ser a base da sua dieta. Principalmente para pessoas que estão começando uma jornada de perda de peso ou aquelas pessoas que atingiram um platô de perda de peso. Essas devem até retirar os queijos por um tempo para ver se retomam a perda de peso. No fim das contas, os queijos são um alimento que algumas pessoas gostam e se dão bem e outras não gostam ou não se dão bem. E a única pessoa que pode tirar essa conclusão para você é você mesmo. Comenta aqui embaixo qual o seu queijo favorito e depois assista esse outro vídeo que a gente separou para você. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, a sua chance é agora no tanquinho que está ali no canto da tela para não perder mais nenhum vídeo nosso. Um forte abraço do senhor tanquinho.